A Brigada Militar, com o apoio do Batalhão de Polícia de Choque e uma aeronave do Batalhão de Aviação, deu início nesta quinta-feira a mais uma fase da Operação 24 Horas, que tem como objetivo prevenir e combater crimes violentos, além do narcotráfico. Segundo a Brigada Militar, essa operação terá como objetivo intensificar o policiamento ostensivo nos lugares de maior incidência de ocorrência.